Aconteceu hoje o evento Faça Bonito, é um projeto de enfrentamento de abuso sexual contra criança e adolescente. E a Carla, secretária de assistência social, vai falar um pouco desse evento. Carla, que evento bonito, hoje a gente pode reparar que é o redondo aqui do centro de Rolim de Moura, todo enfeitado, que bacana. Foi esse o nosso objetivo. As pessoas que passarem aqui, Cleiton, elas vão ver aqui as flores aqui no redondo, na principal da nossa cidade. E elas vão perguntar, o que são essas flores? E aí o sentido desta flor em si é dizer para você, preste atenção, ajuda a cuidar as nossas crianças. Nós temos hoje no município, no ano de 2018, nós atendemos no CREAS, que é quem atende essa parte de criança abusada, toda essa situação. Nós tivemos no ano passado 30 crianças atendidas e esse ano nós já estamos até o mês de maio com 26 crianças atendidas. Então, população de Rolim de Moura, não deixe, não se cale, diz que sem, diz que sem. Nós temos o nosso conselho tutelar, nós temos hoje condição de ajudar essas crianças. E para um momento assim gostoso, Cleiton, foi eles que fizeram as flores. Então, todos os nossos alunos da rede municipal de ensino fizeram na sala de aula as suas flores. E tiveram o prazer de vir hoje aqui plantar essas flores aqui no redondo. Então, que a população ajude, que a população se conscientize de que é denunciando essas atitudes, de que é protegendo as nossas crianças, que nós vamos conseguir eliminar esse monstro que se criou hoje ao redor de todos nós e que de repente pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não vê. Pais, hoje não é só as meninas, os meninos também. Cuidem das suas crianças. Quando elas estiverem fora de casa, observem. Quando elas estiverem dentro de casa, nunca deixem elas sozinhas com uma pessoa. Pai, hoje infelizmente está tendo esse problema, as mães fiquem atentas, os pais fiquem atentos com as... Enfim, gente, vamos cuidar das nossas crianças. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. E vamos assim, nós mesmos, Cleiton, nós mesmos podemos evitar que aconteça o mal. Se a gente observar, se a gente cuidar.